Olha essa soja aqui, pelo que eu conheço de área arenosa, tem muitas áreas aqui do Mato Grosso, região de Nova Mutum, Lucas, que eu conheço, tem muitas áreas arenosas. Aqui a cultura estilosante, que é uma cobertura de solo novo que está entrando agora aqui nas áreas, muitos produtores estão testando e tendo resultados muito impressionantes. Essa soja aqui, onde você veria isso aqui em uma área arenosa sem trabalhar a cobertura, como Braqueara, por exemplo, mas aqui é o estilosante, aqui radicelas a 20, 30 centímetros de solo, cobertura fora matéria, o tanto de matéria orgânica que traz um solo morto, a vida que traz para o solo, em questões de nutrientes, resgatamento de nutrientes lá na profundidade, acidez do solo. Aqui, uma região onde estava esse pé aqui, dá para ver que é uma área que, essa aqui é uma área bem arenosa mesmo, esse aqui está um conteúdo hoje muito bom de matéria orgânica, que vai trazer um resultado muito bom em questões de produzir raízes na hora de plantar a soja, ou uma cultura que venha futuramente para cá, depois a soja. Esse aqui, eu posso, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, nunca vi um solo tão interessante, sobre uma cobertura tão interessante, igual o estilosante, que vai trazer muitos benefícios ao solo em questão da parte química e física do solo. Olha, a impressão que eu tenho, se eu pudesse, pudesse trabalhar hoje em uma área, eu indicaria 100% das áreas arenosas hoje aqui do Mato Grosso, plantar os estilosantes, pelo resultado que eu estou vendo aqui, não é porque eu ouvi falar ou comentário, pelo resultado que eu vi aqui, está aprovado 100%. Mato Grosso, plantar os estilosantes,